Música Não tem problema Então vamos fazer as listas, podem mostrar como é que funciona o experimento Fala seu nome Fala seu nome E o que você vai fazer? Experiência E como que é a experiência? Qual que é o nome da experiência? Fala seu nome Dedo Magis E como é que a gente faz essa experiência? Qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Colar Colar E depois? Câmera Então vamos colar Câmera Câmera E Força Vai ser até difícil, né? Pode dar para vocês? Tá. E... Espalha, 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 espalha... Isso. Muito bem. Já deu, já pôs. E agora, o que que faz? Tapar. Tá certo, tem que tapar, né? Tá certo. E o dedinho? Ixi! Sem a mágica. Sem a gente falar a palavra, né? Qual que é a palavra mágica? Nenhuma. Nenhuma. Ah... Aí passou o dedinho na mão, deixa eu ficar lá. Dê, dê, dê. Dê, dê, dê. Isso. Ah, muito bem. Tchau. Tchau. Tchau.